Estamos vivendo a era digital Tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal É uma busca incessante pra obter esse dor Mas estão esquecendo de seguir o Salvador Já não tem tempo nem pra orar Estão conectados para glória sem parar Estão online com o mundo e o pastor de Deus Isso está acontecendo e você nem percebeu Mas chegou a hora de tudo mudar Jesus está online com você Quer conversar? Não precisa de internet Manda larga ou coisa assim É só você orar que ele visualiza e responde Pra falar com Deus Eu não preciso de wi-fi Tenho a conexão direta com o pai Vou compartilhar tudo o que ele fez Vou deletar as coisas do mundo Só com duas coisas de Deus Pra falar com Deus Eu não preciso de wi-fi Tenho a conexão direta com o pai Vou compartilhar tudo o que ele fez Vou deletar as coisas do mundo Só com duas coisas de Deus Estamos vivendo a era digital Tem gente que usa por bem Tem gente que usa por mal É o rumo buscar inserção Antes pra obter sem dor Mas estão esquecendo de ser o salvador Já não tem tempo nem pra orar Estão conectados para a coração Estão online com o mundo e o pastor de Deus Isso está acontecendo e você nem percebeu Mas chegou a hora de tudo mudar Jesus está online com você E a conversa não precisa de internet Manda larga ou coisa assim É só você orar E ele visualiza e responde Pra falar com Deus Eu não preciso de wi-fi Tenho a conexão direta com o pai Vou compartilhar tudo o que ele fez Vou deletar as coisas do mundo Só com duas coisas de Deus Trabalhar com Deus Eu não preciso de wi-fi Tenho a conexão direta com o pai Vou compartilhar tudo o que ele fez Eu não preciso de wi-fi 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 Obrigado.